A Prefeitura de Rio Branco deu início às entregas dos móveis, eletrodomésticos e utensílios para as famílias contempladas pelo programa Recomeço para as Famílias 2023, que visa beneficiar as que foram atingidas pelas enxurradas e cheias dos igarapés no mês de março e que perderam tudo ou quase tudo o que tinham. Muitas não tiveram tempo de salvar a geladeira, o fogão, o guarda-roupa, o ventilador e muito menos a cama. Outras perderam até a televisão, o tanquinho de lavar roupas e a botija de gás, itens que a Prefeitura agora vai repor por meio do programa. Para estas famílias, a chance de recomeçar chegou nesta segunda-feira, quando as equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Defesa Civil Municipal foram de casa em casa entregar o que foi adquirido pela Prefeitura com recursos próprios no valor de 7 milhões de reais. Ao todo, serão contempladas 4 mil famílias, mapeadas e cadastradas pelos Centros de Referência em Assistência Social, os CRAIs, e que comprovadamente tiveram suas casas atingidas pelas águas e perderam o que tinham. A população tem que entender que nós temos pré-requisitos. Infelizmente, foram mais de 15 mil famílias atingidas nessa enchente e enxurrada. E infelizmente não vai ser atendido a todos, porque a gente tem que priorizar. Então, mais uma vez, eu peço que não vá aos CRAIs, à Secretaria de Assistência, à Prefeitura, porque todas as famílias foram mapeadas, foram cadastradas via Defesa Civil. A entrega começou pela Regional do Rui Lino, que abrange os bairros atingidos pelas águas do Igarapé Batista. Um deles é o Parque das Palmeiras. O seu José Lopes, idoso e aposentado, morador do Beco Estreito, foi um dos primeiros. Ele recebeu uma cama box de casal, guarda-roupa e televisão. Nós estamos bem nos fundos aqui da casa do senhor José. Ali dá pra gente ver o Igarapé Batista, que passa bem atrás. Na época da enchente, ou melhor, no dia da enchente, a água chegou até quase a cumieira da casa dele. Ele perdeu praticamente tudo. Assim como a dele, somente hoje, no primeiro dia de entregas do programa Recomeço, 20 famílias estão sendo contempladas pela Prefeitura de Rio Branco. Perdi as coisas, televisão, guarda-roupa, sofá, balde, caidágua, panela, tudo, desceram de água abaixo. Mas aí hoje, aí? Hoje recupero a boa parte. Graças a Deus e muito obrigado por essa ajuda. A Marlene também mora bem às margens do Igarapé. O acesso à casa dela é pelo Beco Estreito. Aqui, segundo ela, a água cobriu a casa e só deu tempo de tirar os documentos. Hoje, ela recebeu da Prefeitura a reposição de muito do que foi perdido. Uma cama box de casal, geladeira, cama de solteiro, guarda-roupa, tanquinho e ainda vai ganhar uma televisão, um ventilador e um fogão de quatro bocas com a botija cheia. Foi terrível. A gente saiu pela ajuda do Corpo de Bombeiro. Hoje, graças a Deus, a gente está recebendo palavras que falaram. Estou bem animada. É um recomeço. A Kemili tem uma filha autista e também atende aos pré-requisitos. Ela recebeu um fogão, uma geladeira, um guarda-roupa e um tanquinho. Ela também perdeu tudo o que tinha para as águas do Igarapé Batista. Eu comecei a chorar vendo minhas coisas subindo. Se desesperei. Perdi tudo, 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 tudo. Não fiquei com nada. E agora que é um recomeço para você? É, um recomeço. Graças a Deus. Sou muito feliz. A Sonaira também não teve sorte. Ela conta que no dia da inundação, a água subiu de repente, só lhe dando tempo de salvar o principal. O acesso à casa dela é pelo Beco Largo, por onde as equipes não mediram esforços para hoje fazerem o benefício chegar, com a reposição do fogão, da cama box de casal, da cama de solteiro com colchão e do guarda-roupa. Ela era a sua emoção ao lembrar do fatídico dia. Você vê anos da sua história, né? E ir embora em questão de segundos. Então, assim, para mim foi muito... Não tem palavras para você conseguir expressar o que você sente naquele momento, né? Então, assim, mas graças a Deus hoje a gente tem vida e tem chance para recomeçar de novo. A dona Simone, que também teve sua casa atingida e perdeu muitos dos seus pertences, recebeu um guarda-roupa, uma geladeira, um tanquinho e cama de solteiro. Ela estava feliz da vida em poder desfrutar de uma cama nova, depois de meses dormindo no que era emprestado. Só tenho que agradecer, porque a gente nunca ganhou, né? A gente nunca teve ninguém que olhasse para a gente assim como o prefeito está olhando agora. E a gente está muito agradecido. Eu estou muito agradecido. Graças a Deus por isso. Com certeza vai ser recomeço. Hoje vai dormir na cama nova? Vou dormir sim na cama nova. Além dos móveis e dos eletrodomésticos, todas as famílias receberam cestas básicas, contendo 30 quilos de alimentos cada uma. Completando, ao todo, mais de 40 mil itens a serem entregues até o final da execução do programa. Destes, mais de 17 mil são móveis e eletrodomésticos em que as famílias assinam termos de responsabilidade pelos produtos recebidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.